Se é que isso pode se considerar rebocando um veículo. Representantes da Célion, a empresa que administra a refinaria de Matarip, não descartaram a possibilidade de a Petrobras recomprar a unidade responsável pela produção da maior parte de combustível consumido na Bahia. O presidente da estatal, Jean-Paul Prats, afirmou nos Estados Unidos que as negociações estão avançadas. O processo de reestatização deve durar meses na avaliação de especialistas. A assessoria da Célion informou hoje ao Aratuon que, abre aspas, não comenta negociações em andamento, fecha aspas. A refinaria foi vendida a um fundo árabe de investimento Mubadala Capital em novembro de 2021, durante o governo Bolsonaro. Desde então, a política de preços promove reajustes mensais de acordo com as variações internacionais do petróleo e também a cotação do dólar.